Que beleza, que beleza, que beleza Grande Rio Ei, bela, que pra vitania de erê Seu balanço, que vitania de erê Ei, bela, que pra vitania de erê Seu balanço, que vitania de erê Ô, Gê, que tá morando onde é? Saí com o meu povo a te procurar Botei minha célula encruzilhada Pra moça da saia rodada E pro homem da capa Cadê você? Porque eu morava do seu padroeiro Pra agradecer Ao mensageiro de São Jorge o guerreiro Tem patoado pra proteger Se tem mandiga no velho engenho Quem tem um santo poderoso Que é o rumo, eu tenho Nas mandas do milajá Gelada no botiquinha Se vou padear Até no puro fim Se tem patoado e vestia Gê, um, sabe, cosme, Damião, dois Bebe, bela, que pra vitania de erê Seu balanço, que vitania de erê Bebe, bela, que pra vitania de erê Seu balanço, que vitania de erê Aceito curando na feira Lá em teu castigo e na camareneira E na garfieira, boêmios, malandros Pelos sete lados eu vou te cercando GCC, GCC, GCC Botei teu nome numa faixa amarela Em referência à velha guarda da portela De mil maneiras ser humanos em mim Cerca, cerca, cerca Levante o papo para o povo brasileiro Te encontrei nesse terreiro Xerém, Xerém, Xerém é o seu fim Vem saber me levar, onde o samba tem valor Meu grande ar, quem canteou Sou grande rio, hein? Sou grande rio pra recado de axé Minha gira girou Vem saber me levar, onde o samba tem valor Meu campeão, me canteou Sou grande rio, sou grande rio Carregado de axé Minha gira girou Vem saber me levar, onde o samba tem valor Vem saber, tu tá morando, ok? Tá morando, a verdade Saí com meu bolote, tudo por lá Que beleza Vem saber, se amar, se amar, se amar, se amar Vamos, se dar, sai a rodada Vem pro homem da cava Cadê você? Não, presidente De uma rodada do seu padre Cadê Suárez! Pra agradecer Eu tenho Suárez! Eu tenho Suárez! Eu tenho Suárez! Eu tenho Suárez! Largo da minha esposa E quem te dê como você tem G.C. G.C. Botei teu nome numa faixa amarela Em referência à velha guarda da portela De mil maneiras, ser humano vem e vai Seca! Bota-te o papo para o povo brasileiro Te encontrei nesse terreiro Cheirei ao seu fim Deixa a vida me levar onde o salva tem valor Seu grande ar Sou grande rio carregado de axé Minha gira girou Deixa a vida me levar onde o salva tem valor Seu grande ar Sou grande rio carregado de axé Minha gira girou Deixa a vida me levar onde o salva tem valor Seu grande ar Me encandeou Sou grande rio carregado de axé Minha gira girou Sou na fé É isso que me leva Ô Zeca, tu tá morando onde é É de um malandro